Uma menina de 5 anos e um menino de 3 continuam internados depois do incêndio que atingiu uma favela na zona leste de São Paulo ontem à tarde. O fogo consumiu quase toda a área ocupada pela comunidade. É como ficou a comunidade fazendinha na zona leste. Érica olha, mas não vê o barraco que ficava do outro lado do rio Aricanduva. Grávida de 4 meses, ela morava ali há 2 anos, depois de reconstruir a casa perdida em outro incêndio em 2012. Ficou 4 dias na rua, esperando ninguém, falando nada com nós. Aí começou a vir umas pessoas da cooperativa de um lugar trazendo umas taubanas e começou a construir. Gerson trabalha na região e se sensibilizou. Minha esposa já havia separado umas roupas e eu cheguei em casa e falei amanhã cedo eu passo lá e deixo com o pessoal. Realmente é uma situação complicada para esse povo aí que vive nessa dificuldade. O fogo começou por volta das 13h30 da tarde e atingiu 400 barracos de acordo com a Defesa Civil. Para os moradores, o incêndio consumiu 200 barracos a mais. O incêndio foi controlado às 11h da noite de ontem. Os bombeiros permaneciam no local hoje pela manhã por conta do fogo que ainda existia em alguns pontos. 1.600 pessoas foram cadastradas pela prefeitura durante a madrugada e receberam colchões e cestas básicas. Ninguém se dirigiu ao acampamento provisório. Os moradores decidiram passar a noite por ali. Nós vamos dormir aqui até o tempo que for determinado. Porque se ele não resolver, nós não vamos sair daqui, entendeu? Em nota, a Secretaria das Subprefeituras de São Paulo afirmou que as moradias estavam em um terreno particular invadido. Disse ainda que houve um incêndio no local em 2012. Depois disso, os moradores teriam voltado à área. E desde então, a Defesa Civil faz ações preventivas e de segurança na comunidade. A Defesa Civil faz ações preventivas e de segurança na comunidade.